Eu não tenho 22, nem sorri do camarote, mas não ando a pé Só tenho 19, se você quer, você tá bem, cada um rolê com o bom Tinha uns carros aqui, tá tudo no meu nome, molecada, vai pra Roma E paga de playboy, você vai pra Itália, e a Itália vem até nós Eu não quero te humilhar, com meus carros importados Mas tudo isso é lá de Mizuno, e comprar chinelo piado Eu nasci no Brasil, e vim pra marca presença A W Gates paga pau, e ainda a parte continente Eu vou de Nabi, cê sabe De BMW, amanhã de Camaro, depois de Ferrari Vou de Nabi, cê sabe Pega o chão não, que hoje a festa é no meu iate Final de semana, até de rolê, só passear na minha notada Eu não vou pra balada, eu faço uma balada Em caso que minha conta vê de dinheiro O Saara não viu de areia, um carro forte na garagem Só pra gastar com besteiro Meu negócio é curtir, a noite todo dia inteiro Leva as novinhas pra passear, porque eu ainda tô solteiro Minha vida é ostentar, Deus em primeiro lugar Não precisa de patrocínio, nós vem pra patrocinar Quem quiser pode chegar, que a festa vai começar E se você tiver a pé, eu vou de Nabi te buscar Vou de Nabi, cê sabe De BMW, amanhã de Camaro, depois de Ferrari Eu vou de Nabi, cê sabe Pega o chão não, que hoje a festa é no meu iate E porque a festa é no meu iate A festa é no meu iate Sabe Eu vou de Nabi, cê sabe Eu vou de Nabi, pelo Carlos Eu vou de Nabi, cê sabe